Fala pessoal, você que vai fazer a prova da GCM de Manaus, bem-vindo ao nosso Vale Tudo Direito Administrativo, tá? Vamos tentar aí trazer dicas, né, tentando acertar questões que possam vir, né, a ser cobradas na sua prova, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com a administração pública, tá? Então a gente pegando seu edital, né, a gente tem lá a parte de conceitos, né, poderes administrativos, organização, fins e princípios administrativos que são sempre, né, muito cobrados, tá? Primeiro vamos trabalhar aqui com a parte conceitual de administração pública, porque isso vive sendo cobrado em prova, tá? Então a administração pública, ela pode ser conceituada de duas maneiras, tá? Primeiro, tá, ela pode ser conceituada como critério subjetivo, formal ou orgânico. Essas três formas, tá, podem aparecer na sua prova, são a mesma coisa, tá? Então, segundo esse critério, a administração pública, tá, ela é conceituada como conjunto de órgãos, pessoas jurídicas, pessoas jurídicas e agentes públicos que exercem, né, função administrativa. Então, segundo o critério, né, subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública seria os órgãos, pessoas jurídicas e agentes públicos que exercem, né, a função. Então, o critério subjetivo olha mais para os sujeitos que compõem a administração pública, né, órgãos públicos, pessoas jurídicas e agentes públicos. Já o critério, objetivo, material ou funcional, segundo esse critério, a administração pública é o exercício, né, da função administrativa. Ok? Então, esses dois, né, critérios aqui de conceituação, eles são muito cobrados em prova, ok? Partindo aqui, gente, para um outro tema importante aí para a sua prova de direito administrativo, são os princípios, né, principalmente os princípios expressos que precisam estar na ponta da língua. Quais são os princípios expressos? Os princípios expressos, eles constam lá no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, né? E ele é o nosso famoso o quê? Limpe, né? É o nosso limpe. Então, a gente tem, tá, o princípio da legalidade. A gente tem a impessoalidade. E a gente tem moralidade. Publicidade. E eficiência. Gente, esses são chamados princípios expressos ou explícitos, porque eles estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? Princípio da legalidade. A administração pública só age quando a lei determina, tá? É diferente da legalidade para nós, enquanto particulares. Por quê? Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe, tá? A gente pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. A administração pública não é assim, tá? Para a administração pública, o princípio da legalidade, ele tem outra perspectiva. A administração só irá atuar, só irá agir quando a lei assim determinar, beleza? A impessoalidade, né? Veda o quê? Porque aquela atuação da administração pública de forma a beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. Então, a atuação da administração pública, ela tem que ser imparcial, impessoal, visando o quê? O interesse público, né? E também a isonomia, tá? Outra situação que ocorre, né? Em relação ao princípio da impessoalidade é a vedação da autopromoção pessoal, tá? Então, um agente público, ele não pode se autopromover, utilizando a administração pública para isso. Então, por exemplo, se um prefeito, né? Ele atribui a construção de uma praça, tá? Que foi construída no município com recursos públicos a uma atuação sua, ele está violando o princípio da impessoalidade. Então, ele não pode ir lá e colocar uma faixa lá dizendo que aquela obra é presente dele, do seu partido, tá? Ou que faça ali alusão à sua pessoa para aquela cidade, tá? Então, ele não pode dizer isso, ele não pode se autopromover com base na atuação da administração pública, beleza? Então, a impessoalidade, né? Serve tanto para vedar comportamentos que venham beneficiar ou prejudicar pessoas específicas, também, né? Serve para vedar autopromoção pessoal, utilizando ali, né? A administração pública para isso. A moralidade, né? A moralidade é aquela atuação honesta, pautada na boa-fé, na probidade, né? A gente tem a lei de improbidade administrativa, que é justamente, né? Uma forma aí de punir esses atos. Que atenta aí contra a moral administrativa, tá? Moralidade administrativa também não se confunde, né? Com a moral que a gente tem, aquela ideia de moral que a gente tem na sociedade, tá? Então, às vezes, né? Uma conduta, ela pode ser moral, socialmente, mas imoral administrativamente. Então, por exemplo, quando o agente público, ele recebe ali presentes, né? Como forma de retribuição ali pelo exercício da sua função, tá? Isso pode ser visto até como ato de improbidade administrativa. Publicidade, né? A publicidade, ela serve para possibilitar o quê? Controle sobre os atos da administração pública, tá? Então, né? A publicidade, ela é regra, tá? O sigilo, ele é exceção e ele deve ser justificado, né? Com base ali no interesse público, segurança nacional, tá? Em regra, nós temos a publicidade, porque é a publicidade que vai possibilitar aí, né? Que haja controle sobre os atos da administração pública. O princípio da eficiência, né? Ele não nasceu, tá? Na Constituição de 1988, né? Como os demais, tá? Ele só foi inserido em 98. O princípio da eficiência foi inserido em 98 pela Emenda Constitucional nº 15. Por quê? Aqui, gente, nós estamos, né? Querendo sair daquela administração pública extremamente burocrática, né? Quem nunca ouviu? Nossa, é muita burocracia mexer com a administração pública, mexer com o Estado, né? Então, aqui, né? O princípio da eficiência, ele foi inserido em 98 na Constituição como forma, né? De buscar ali essa migração de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial. Então, é aqui, né? É fazer mais com menos. É aquela relação ali de custo-benefício, tá? Então, o princípio da eficiência só foi inserido em 98. Então, de forma, assim, bem panorâmica, né? O que a gente tem em relação aos princípios expressos. Nós temos outros princípios que são chamados de princípios implícitos, tá? Eles não estão, né? No artigo 37 da Constituição Federal, mas eles são tão relevantes quanto, tá? E a gente tem, pessoal, dois princípios muito importantes que, na verdade, são a base da administração pública, tá? Eles formam ali a base desse regime administrativo aí de princípios, tá? Então, a gente tem a supremacia do interesse público e a gente tem a indisponibilidade do interesse público, tá? O que esses princípios querem nos dizer? Que quando houver colisão entre o interesse particular e o interesse público, o interesse público, ele deve prevalecer. Por quê? Porque ele é dotado de supremacia. Então, num confronto entre o interesse individual e o interesse da coletividade, o interesse da coletividade irá sobressair, ele irá prevalecer, beleza? E a gente tem a indisponibilidade do interesse público que significa que o gestor público, né? Ele não pode abrir mão do interesse público, ele não pode dispor do interesse público. Por quê? Aquilo não lhe pertence, né? O interesse público é de toda a coletividade, tá? Ele é mero administrador. Então, a gente tem, né, esses dois princípios aí que são basilares aí do direito administrativo, beleza? Agora, falando aqui, né, também, né, rapidamente aí para relembrar, né, sobre poderes administrativos, gente. Os poderes administrativos, né, eles são chamados de poderes deveres, eles são prerrogativas que a administração possui justamente, né, nessa busca aí pela concretização do interesse público, tá? E aí a gente tem, né, alguns poderes aqui a gente tem. Poder. Discricionário e vinculado. E vinculado. Disciplinar. Eu vou falar de cada um deles. E hierárquico. Normativo. de polícia. Olha só, o poder discricionário e o poder hierárquico, eu trouxe, né, eles aqui, um ao lado do outro, porque, na verdade, eles são sempre retratados, assim, de forma conjunta. O poder discricionário significa que toda atuação da administração, a gente viu, ela só acontece se estiver prevista em lei, né, com base no princípio da legalidade. Então, a administração pública não age se a lei não mandar, tá? Só que, às vezes, a lei, ela vai trazer ali a forma como o ato deve ser praticado, como o ato administrativo deve ser praticado, ela vai trazer nenhuma margem de liberdade para o administrador público, tá? Outras vezes, ela vai deixar ali uma margem de liberdade para que ele analise, né, a conveniência e a oportunidade quando dá a prática daquele ato, tá? Então, quando a gente estiver, né, falando de conveniência, oportunidade, margem de liberdade, nós estamos falando de poder discricionar. quando nós estivermos falando, né, que a lei, ela não trouxe, ela veio, assim, ó, estabeleceu de forma fechada ali como o ato deve ser praticado, nós estamos falando de poder vinculado. Quer ver um exemplo? Olha só, se a lei, ela estabelece, né, que determinada infração funcional, né, que um agente público, se ele praticar determinada infração funcional, ele está sujeito à penalidade de suspensão de um a dez dias. Vejam, tem uma margem de liberdade, né, pode ser um, pode ser dez, pode ser cinco, tá? Então, o administrador, ele vai justificar, né, ele pode, ele tem essa margem de liberdade, né? Veja que a lei, ela traz ali como vai ocorrer, mas ela deixa uma certa margem de liberdade. Agora, se a lei, ela prevê que a penalidade vai ser de suspensão de dez dias, veja, não tem margem de liberdade, né? Então, nós falamos que é, né, poder vinculado, tá? Então, o que diferencia os dois é justamente, né, se vai ter, né, conveniência, análise de conveniência e oportunidade, será poder discricionado. Se não tiver, né, análise de conveniência e oportunidade, será poder vinculado, beleza? O poder disciplinar, gente, é justamente a prerrogativa que a administração pública possui, né, de aplicar sanções àqueles que estão sujeitos à disciplina administrativa, tá? Então, o poder disciplinar, ele recai sobre agentes públicos e todos aqueles que têm um vínculo especial com a administração pública. Não necessariamente, tá, será agente público, tá, não precisa, não é somente sobre os agentes públicos que o poder disciplinar irá incidir. Ele pode incidir, por exemplo, em um aluno de escola pública, né, um usuário de uma biblioteca pública, tá? Então, todos aqueles que têm um vínculo especial com a administração pública que faz com que eles se sujeitem, né, à disciplina administrativa. Então, cuidado com isso aqui porque tem questão de prova que fala que o poder disciplinar somente é aplicado, né, em servidores públicos, em agentes públicos. E isso está incorreto, tá? Todo aquele que tem esse vínculo com a administração está sujeito aí, né, ao poder disciplinar. O poder hierárquico é o poder de organização, de escalonamento de funções ali, né, é aquela hierarquização que acontece ali nos quadros da administração pública, tá? Então, é aquele funcionamento ali da administração, né, aquele escalonamento de funções, tá? Então, esse é o poder hierárquico. E o poder disciplinar, ele é decorrência dessa hierarquia, tá? Ele é decorrência dessa hierarquia. Dentro do poder hierárquico, nós temos dois institutos que costumam cair muito em prova, que é a delegação e a avocação. tá? A delegação significa que, né, é... um superior, tá? Ele pode delegar uma função que é sua para uma pessoa de mesma hierarquia, né, ou para um subordinado, tá? Então, há essa delegação. Eu vou pegar uma função que é minha, vou delegar para alguém de mesma hierarquia ou para um subordinado meu, tá? Isso dentro dos quadros, né, da administração pública. A avocação é quando o superior hierárquico, ele traz para si de forma temporária, tá? Uma função que é de seu subordinado. Então, cuidado, né? A delegação, ela ocorre para pessoas de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. A avocação somente vai ocorrer do superior para o inferior, tá? para avocar a função, né, sempre será o superior avocando uma função, trazendo para si uma função que é de um subordinado, beleza? Poder normativo, também chamado de poder regulamentar, é aquela, né, prerrogativa da administração de elaborar, né, decretos regulamentares ali para fiel execução de lei, tá? Então, elabora ali atos normativos visando ali, né, dar ali um cumprimento de uma lei, beleza? Por fim, a gente tem, né, o poder de polícia. Gente, o poder de polícia, ele é um dos mais cobrados dentro desse tema aí de poderes, tá? Porque a gente consegue extrair muitas informações dele. Olha só, primeira coisa, qual é o conceito do poder de polícia? polícia, o poder de polícia, ele vai limitar, tá, exercício de direitos individuais em prol da coletividade. Então, o poder de polícia, ele é decorrência da supremacia do interesse público. Então, quando a administração, ela instala semáforos, né, nas vias públicas, controle de velocidade, tá? Então, ela está limitando o exercício de um direito individual em prol, né, do interesse da coletividade. Quando ela, ela proíbe, né, construção ali de imóveis com mais de três pavimentos, mais de seis pavimentos, tá? Tudo isso, né, todas essas limitações, quando a administração, ela condiciona, né, aquisição de arma de fogo, a autorização do poder público, então, ela limita exercícios de direitos individuais em prol, aí, da coletividade, né, resguardando a supremacia do interesse público, beleza? Então, o poder de polícia, tá, ele é importantíssimo pra gente. É, agora, gente, falando aqui, né, pra gente já caminhando aí pra finalizar, vamos falar da organização administrativa. A organização administrativa, ela vai se dividir, tá, em concentração e desconcentração, tá, centralização e descentralização. Então, olha só, mais importante disso é quando a gente fala da desconcentração aqui, ó, eita, a desconcentração, ela é uma divisão interna de competências, tá, lá dentro, tá, do tema organização administrativa, a gente tem a desconcentração. A desconcentração é uma divisão interna de competências interna de competência que vai dar origem, né, vai criar aí órgão público. Então, quando a gente fala que a administração pública ela está se desconcentrando, ela está criando órgão público. Então, ó, o ó aqui da desconcentração com o ó de órgão público. Quando a administração pública ela está se descentralizando, significa que ela está criando uma nova pessoa jurídica, tá, e essa pessoa jurídica vai ser uma entidade que irá fazer parte da administração pública indireta, tá. Então, quando a gente fala em descentralização administrativa, nós estamos falando de criação de uma nova pessoa jurídica que será uma entidade que irá compor a administração pública indireta. Então, ó, descentralizando, cria entidade, ok? Então, para deixar mais claro, vamos fazer aqui, né, a divisão entre a administração pública direta e a administração pública indireta, tá. Então, a gente tem, deixa eu apagar aqui, a gente tem, de um lado, a administração pública direta e, do outro lado, a administração pública indireta. ok? Quem é que faz parte da administração pública direta? Para começar, a administração pública direta, ela é centralizada, tá. Então, a gente tem aqui, ó, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, tá. Quando a União, ela vai lá e cria órgãos, por exemplo, como os ministérios, nós dizemos que ela está se desconcentrando, né, então criou órgãos, houve ali a desconcentração. Quando a União, ela vem e cria aqui uma autarquia, né, federal, como, por exemplo, o Banco Central, ela está se descentralizando. Então, aqui, gente, na administração pública indireta, aqui nós temos os entes políticos, né, que compõem a administração pública direta e na administração pública indireta, nós vamos ter entidades, pessoas jurídicas, tá, e aí a gente tem as autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, de economia mista e fundação pública. Olha só, então a União, né, ela vem e cria, por exemplo, o NSS, está se descentralizando, né, o NSS é uma autarquia, aqui é exemplo, né, os mais conhecidos aí, acredito que a prova não vai perguntar para você, né, acerca de uma determinada entidade, mas às vezes, né, já aconteceu de cair em prova em relação àquelas que são mais conhecidas por nós, tá, então a autarquia a gente tem aqui, né, como as mais conhecidas NSS e Banco Central. Empresa pública, a gente tem como os mais conhecidos Correios e Caixa Econômica Federal. Sociedade Economia Missa temos a Petrobras e Banco do Brasil. Em Fundação Pública a gente tem IBGE e FUNAI, tá? Então, olha só, essas pessoas aqui, essas entidades aqui, tá, elas são diferentes desses entes políticos aqui, então a gente precisa saber qual é a divisão, tá? A autarquia, ela é pessoa jurídica de direito público, ela é criada para exercer funções típicas de Estado, tá? Então, por exemplo, a gente vê que o NSS, né, que toma conta ali da Seguridade Social, o Banco Central, a questão aí, econômica, né, de fiscalização de outras instituições bancárias, Empresa Pública, a Empresa Pública, ela é pessoa jurídica de direito privado, tá? O patrimônio dela é que é público, por isso que ela tem, né, esse nome Empresa Pública. Sociedade Economia Mista, ela é pessoa jurídica de direito privado, ela é constituída sob forma de sociedade anônima e o patrimônio dela é misto, ele é majoritariamente público, mas a gente consegue, por exemplo, adquirir ações dessas empresas aí na Bolsa de Valores, né? Fundação Pública, tá? Ela pode ser de direito público ou de direito privado, né? A lei, quando criar, vai estabelecer. Beleza, pessoal? Então, essa é a divisão, né, de Administração Pública Direta e Administração Pública Indireta. Bom, nós fizemos aí, né, um apanhado, uma grande revisão para a sua prova, eu espero que venha contribuir aí na sua aprovação, desejo a todos uma excelente prova, boa sorte, né, e vão aí com fé, tá? Tchau, tchau, até mais!